Música Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Leonardo Maroto e esse é o canal Leo Maroto Play Hoje eu vou ser bem prático e passar apenas as tabelas Mas eu vou fazer um vídeo explicando tudo Explicando portaria, tirando as dúvidas E apresentando de uma maneira que vocês entendam Eu quero agora que vocês tenham dimensão De como vai ser feito os pagamentos Para que na próxima tabela que eu apresentar Vocês já ficarem certos dos dias que vocês vão receber Primeiro eu quero que vocês entendam uma coisa Que esse pagamento é para a segunda parcela Para quem recebeu em maio Terceira parcela para quem recebeu em abril E primeira parcela para o novo lote Que será o quarto lote Então será pago no mesmo dia para essas três pessoas No caso esses três grupos de beneficiários Preste atenção que o depósito na conta digital é o seguinte Pagamento terceira parcela, primeiro lote Segunda parcela, segundo lote Terceira parcela, quarto lote Sábado, 27 de junho Nascidos em janeiro e fevereiro Terça-feira, 30 de junho Nascidos em março e abril Quarta-feira, 1 de julho Nascidos em maio e junho Quinta-feira, 2 de julho Nascidos em julho e agosto Sexta-feira, 3 de julho Nascidos em setembro e outubro Sábado, 4 de julho Nascidos em novembro e dezembro Vou repetir mais uma vez para vocês não esquecerem Sábado, 27 de junho Nascidos em janeiro e fevereiro Terça-feira, 30 de junho Nascidos em março e abril Quarta-feira, 1 de julho Nascidos em maio e junho Quinta-feira, 2 de julho Nascidos em julho e agosto Sexta-feira, 3 de julho Nascidos em setembro e outubro Sábado, 4 de julho Nascidos em novembro e dezembro Agora, gente, vai ser a mesma coisa Vai ser o mesmo dia de pagamento Para esses três lotes Só que agora vai ser saque em dinheiro Vai demorar um pouquinho Para você que quer fazer o saque Tá certo? Sábado, 18 de julho Nascidos em janeiro Sábado, 25 de julho Nascidos em fevereiro Sábado, 1 de agosto Nascidos em março Sábado, 8 de agosto Nascidos em abril Sábado, 15 de agosto Nascidos em maio Sábado, 29 de agosto Nascidos em junho Terça-feira, 1 de setembro Nascidos em julho Terça-feira, 8 de setembro Nascidos em agosto Quinta-feira, 10 de setembro Nascidos em setembro Sábado, 12 de setembro Nascidos em outubro Terça-feira, 15 de setembro Nascidos em novembro E sábado, 19 de setembro Nascidos em dezembro Vou recapitular mais uma vez Para vocês não perderem Saque em dinheiro Sábado, 18 de julho Nascidos em janeiro Sábado, 25 de julho Nascidos em fevereiro Sábado, 1 de agosto Nascidos em março Sábado, 8 de agosto Nascidos em abril Sábado, 15 de agosto Nascidos em maio Sábado, 29 de agosto Nascidos em junho Terça-feira, 1 de setembro Nascidos em julho Terça-feira, 8 de setembro Nascidos em agosto Quinta-feira, 10 de setembro Nascidos em setembro Sábado, 12 de setembro Nascidos em outubro Terça-feira, 15 de setembro Nascidos em novembro E sábado, 19 de setembro Nascidos em dezembro Gente, essa foi a tabela de saque A primeira tabela Foi para o depósito no Caixa Tem E essa última Para saque, está certo? Mais informações a gente traz A gente só pede para você deixar seu joinha Se inscrever no canal e por favor compartilhe esse vídeo Porque várias pessoas ainda não tem essas informações Gente, não se preocupe Porque amanhã a gente vai fazer um vídeo mais detalhado Porque tem muita informação nova E é bom vocês entenderem todas as informações E o porquê desse distanciamento Entre saque, transferência E recebimento na conta do Caixa Tem Está certo? Mais informações eu trago para vocês Até a próxima